Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Nesta terra de exílio, guardarei vossos preceitos. Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, pela qual me acumulastes de esperança. O que me anima na aflição é a certeza. Vossa palavra me dá vida, ó Senhor. Por mais que me insultem os soberbos, eu não me desviarei de vossa dor. Recordo as leis que vós outrora proferisteis, e esta lembrança me consola o coração. Apodera-se de minha indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. As vossas leis são para mim como canções, que me alegram nesta terra de exílio. Até de noite eu relembro o vosso nome, e observo a vossa lei, ó meu Senhor. Quanto a mim uma só coisa me interessa, cumpri vossos preceitos, ó Senhor. Demos glória a Deus, Pai Onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Nesta terra de exílio, guardarei vossos preceitos. O Senhor trará de volta os deportados de Seu povo. Diz o insensato em seu próprio coração, não há Deus, Deus não existe. Corromperão-se ações abomináveis, já não há quem faça o bem. O Senhor, Ele se inclina lá dos céus, sobre os filhos de Adão. Para ver se resta um homem de bom senso, que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderão, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem, não existe um sequer. Será que não percebem os malvados, quanto exploram o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão, e não invocam o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eis que se põe a tremer de tanto medo, onde não há o que temer. Porque Deus fez dispersar até os ossos dos que te assediavam. Eles ficaram todos cheios de vergonha, porque Deus os rejeitou. Que venha, venha logo, diziam a salvação de Israel. Quando o Senhor é conduzido o cativeiro, os deportados de seu povo. Que júbilo e que festa em Jacó, que alegria em Israel. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor trará de volta os deportados de seu povo. E exultaremos de alegria. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor que sustenta a minha vida. O vosso nome salvai-me, Senhor. E dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece. E escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem. E violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício. De coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Pois me livrastes de toda a angústia. E humilhados vi meus inimigos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Amém. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros. E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo Assim também acontece com Cristo De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres Fomos batizados num único Espírito Para formarmos um único corpo E todos nós bebemos de um único Espírito Guardai-me, Pai Santo, em vosso nome Para sermos perfeitos na unidade Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos Fazei que nossos trabalhos vos agradem E pela vossa graça, sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção Por Cristo nosso Senhor, amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendito! 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 Obrigado.